O Jornal Catinga de hoje mostra a você pelas ruas da cidade, pelas BRs, o que acontece realmente no trânsito. Por que tanto acidente, por que tanta violência em trânsito. Dizem que as pessoas saem de casa como um anjo, quando entram num carro que funciona, se transformam em um diabito. Olhe o que acontece pelas ruas da cidade no trânsito. Fazer essa entrevista para provar que a educação no trânsito necessariamente não precisa a pessoa saber ler, nem escrever. O analfabeto também pode ter educação, todos devem ter educação no trânsito, principalmente. Vamos entrevistar aqui o mestre. Bom dia, companheiro. Tudo em paz? Graças a Deus. Você sabia que 23% dos acidentes de trânsito é causado por quem bebe? Você prefere dirigir bebendo ou sem beber? Sem beber. Você já dirigiu bebendo? Nunca. Você é evangélico? É, graças a Deus. A maioria do motorista tem que ser evangélico, porque aí a batida sai menos. Na sua época, na década de 70, qual era o carro mais bonito? Era jipe, não era? Muita gente achava um fusca. É. Mas o rapaz já disse ali que o primeiro sinônimo de quebradeira é achar fusca bonita e um quilo de sal caro. É. Mas o pior carro que o Brasil já fabricou? Rapaz, é brasileiro, não? O Fiat 147. Você já teve um Fiat 147? Mas já teve uma sogra? Pronto, aí é ruim do mesmo jeito. O cara comprou um Fiat, ligou para um amigo e disse, rapaz, eu tenho um carro bom para lhe vender. Ele disse, qual é? Ele disse, um Fiat 148. O cara disse, não rapaz, não tem Fiat 148, não é? É 147. Ele disse, não, é porque você veio com mais um defeito. Você acha que a mulher dirige melhor do que o homem? Com certeza. Pelo menos tem mais educação no trânsito. Mais educação, tem mais respeito pelo outro. Eu acho que o homem é muito imprudente. Tanto é que as seguradoras fazem o seguro de mulher mais barato do que o do homem. Então é uma prova que o risco é menor. A mulher dirige mais ou melhor que o homem ou não? Com certeza. A mulher dirige muito bem, melhor. Você acha que o homem é mais ou mais educado do que a mulher no trânsito? É. Você tem passado muito perrengue, tem lhe derrubado, o motorista não dá prioridade. Por quê? Primeiro porque é mulher e segundo porque é motoqueira? Tenho. Qual é o preconceito maior? Com a motoqueira ou com a mulher? Porque é mulher. Ah, muito tempo. Eles acabam precisando aprender que mulher é melhor do que homem em tudo. O brasileiro se transforma realmente quando entra dentro de um carro. Isso tem comprovação. Pessoas pacíficas andam na rua como se fossem loucos, buzinando, passando por cima de tudo, querendo brigar. Então é uma prova que as pessoas precisam se prevenir para isso. Uma certa feita, um cidadão, Ciso Boneto, está me contando um caos que vinha um motorista de noite, doido para chegar em casa. Começou a chover e o carro começou a falhar a luz e apareceu uma voz. Pode ir que eu vou lhe guiando. Pode ir. Quem está falando disso? Eu, espírito. Pode acelerar. Cuidado que tem uma curva à esquerda. Agora, vá direto, tem uma ponte. Devagar, mais para a esquerda, pronto. Pode ir embora. Pode acelerar. Vai embora, vai embora. Pode subir essa lombada que não vem carro, não. O cara subiu. Quando subiu, vinha um carro de lá para cá. O cara acelerou. Não, se o espírito mandou ir, é porque pode ir. Passou direto, bateu no carro. O cara estava já morrendo. E disse, mas rapaz, você não disse que era um espírito? Ele disse, sou um espírito, mas um espírito de porco. Está aqui mais uma comprovação de que os acidentes têm suas causas. Pesquisas comprovam tudo estatisticamente, tanto em veículos como em motocicletas. Primeiro, olhar para o lado. Segundo, o cansaço em dirigir. Vai cansando, vai dando sono e insiste em dirigir. É o segundo maior caso de acidente. O terceiro é o sono. O quarto, mexer no som, mexer no aparelho do carro. Distrair, pegar papel. Isso é mais um fator. Outro fator é conversar, olhar para o passageiro, se interter com a criança no banco de trás. É uma das causas. É falar no celular. Hoje é uma das maiores causas de acidente. É conversar no celular. Mexer a cabeça, olhar para um lado, olhar para o outro. Falta de atenção é um dos casos de acidente. Condições climáticas. Chuva, vento demais, neblina. É outro caso de acidente também. Causas desconhecidas é um dos fatores. E outro é conduzir com efeito de medicamentos. São dez causas de acidente mais sérios. O nosso hospital, o hospital universitário, é um hospital referência para as vítimas de acidentes de trânsito. Dos nossos atendimentos, cerca de 80% dizem respeito aos pacientes que foram vítimas de acidentes de trânsito. Os acidentados de trânsito, na sua grande parte, que são os nossos pacientes, estão envolvidos em acidentes que envolvem principalmente acidentes de moto. Então, essas causas de acidentes estão muito ligadas a desrespeito às leis de trânsito. O indivíduo que ultrapassa a velocidade permitida, o indivíduo que faz uso de álcool ou drogas antes de dirigir. E isso, muitas vezes, leva o indivíduo a perder o senso, a noção do perigo. E isso faz com que, no nosso caso, percebemos a gravidade do acidente ligado à alta velocidade. Estão exagerando nas multas. Estão multando por tudo. É realmente uma indústria. Essa questão de multa é uma indústria, realmente. Estão multando até agora se você dirigir com a mão só. Não estão levando em consideração se o cara for a maneta, ou seja, cotode um braço. Vai perder a carteira ligeirinha. Dizem que o combustível, o petróleo, é quem move o mundo. Mas aqui no sertão nós temos várias opções. Aqui nós temos carro a álcool, carro a diesel, carro a gasolina e agora tem o carro e o carrapato. Como é muito fácil, muito comum, se torna no nosso dia a dia, percebermos acidentes de trânsito, então o que é que devemos fazer? Evitar a mobilização desse indivíduo. Encontrou, participou de algum acidente, o que orientamos é que deixe o acidentado no local em que ele está e acione ou o SAMU, o 9-2, ou o bombeiro, o corpo de bombeiro, que também é um aliado no momento do resgate. Caso exista alguma impossibilidade de fazer o resgate adequado com o pessoal de atendimento pré-hospitalar, fazer, levar para o local de atendimento de referência, no caso de Petrolina, referência para acidentes de trânsito é o nosso hospital universitário. E dessa forma, caso haja impossibilidade, levar essa vítima o mais rápido possível, de forma segura, evitando mobilizar muito a vítima. E assim vai evitar, consequentemente, maiores danos. O Brasil agora tem várias opções. Foi do tempo que nós só tínhamos duas marcas de veículos para dirigir. Hoje tem uma infinidade. No Brasil são várias marcas. Agora os portugueses estão montando no Brasil uma fábrica de veículos também. E estão modernizando. Os portugueses afirmam que agora o carro português vem com quatro pedais. O de acelerar, o de frear, o da embreagem e o outro pedal para encher o ar-bag. Dirigir é muito bom, principalmente quando é profissionalmente. As pessoas precisam dirigir para trabalhar, para o lazer, para a profissão. Mas o excesso na direção, o excesso de bebida para dirigir, o excesso de velocidade, o excesso de fala, de conversa em celular, não tem graça nenhuma. Sabe por quê? Porque o caos é sério.